Para quem enviar o seu vídeo aqui para X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito envia o seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! Boa tarde! Boa tarde! Resumo, a Sunny está aqui me esperando, tomei 3 multas. Porque meu farol está de LED, não é o original da moto, não tenho a luz de placa e o refletivo de placa. Olha os caras aí rapaziada! Olha os caras aí rapaziada! Olha o tranquilo! Olha os caras aí rapaziada! Olha o tranquilo! Olha os caras aí rapaziada! Olha os caras aí rapaziada! Olha o tampamento! Olha os caras aí rapaziada! E aí chat rapidinho! Veleza! Pode desligar a moto! Pode desligar a moto, pode pôr no pézinho, pode descer e vai tirar o araceira! ... ... ... ... ... ... Cadê a placa, Jô? Tá saindo? Tá saindo agora esse tempo. É que saiu que tem um parafim. Vamos aí. Coloca aí. É, rapaziada, eu falei, mano. Ele falou que ia meter o lápis em você, Kaique. Puxar depois. É, padrão esses bagulhos. Coloca, parceiro, senão ele vai meter o lápis em você. Mas é isso, né, mano? Nós não devem em nada, certo, minha rapaziada? Suave. Dando logo, aquela biscoitada. Tá isso. Vamos aí. Ele trouxe o morezinho do polícia? Ele pegue um guincho. Ah, tá. Ele é polícia, porra. A consultagem do sistema operaram que estava com quase oito mil de déficit. Tudo bem? Ele pediu um guincho. Carga, descarga, não. Ah, eu achei que podia. Achei que era só descarga e não precisava no final de semana. É, qual que é o teu carro? Descarga. Pois é, Carlito. Tá prendido, já. Putz, cara, não faz isso. O guincho já tá caminhando. Tem oito K de IPVA. Ai, meu Deus. Tá em pré-porra, não faz isso comigo, não, porra, brata. Você tá devendo oito mil de IPVA só, mano. Pois é, Carlito. Ele já tá prendido, já. Putz, cara, não faz isso comigo. O guincho já tá a caminho, já. Putz, não faz isso comigo, velho. O carro é do meu pai, velho. Pois é, cara. Faz isso comigo. Você tem habilitação? Sim, sim. Nem que vocês me enxam de multa, mas fale que eu fugi que tá, por favor. Não, não dá, cara. E ele tá com bastante débito, também. A verificação ali dele, ele não tá licenciado. Sim, tá licenciado. Se você fosse pego, rodando com o veículo, ia ser, tipo, ó, circular com o veículo, tal, e mais outra coisa aí. Ia ver pneu, ia ver tudo. Aqui, só tá sendo feito o auto de estacionamento irregular. Porra, mas tu acha mesmo que ele vai pagar esses oito mil de multa aí, velho? Multa, IPVA, desgraça toda. O carro vai pro quadro. Ou seja, fica mais fácil você regularizar. Aqui, a partir de agora. Porque se você tivesse rodando... Pegasse rodando. Que de qualquer forma o carro iria pro pátio. Então... Como... Como a gente já fiscalizou a nossa central entrada, ele ficou, já abriu a ocorrência, já passou o número de ocorrência, não tem o que a gente fazer. O que a gente pode fazer é permitir você tirar seus... Seus... Estens particulares dentro do veículo. Vamos te dar o papel pra onde vai lá o... O veículo. Depois... Veja lá... Você é do teu pai pra acertar a documentação e tirar o carro de lá. E aí, mané, chorou. Chorou, 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 chorou. Valeu, pai. Pai vai vir? Vai meter o louco! Ô, 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 ô. Só parou, pai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ele acha que iria conseguir dar fuga, mané. Vai. O carro quando liga já a faz um barulho da desgraça, mano. Ele acha que iria dar fuga de 1Cs só piora. Psss. É. é engraçado que ele botou todo mundo no carro mano, botou geral no carro só parou pai, dá a tortuada ah não, ele tá sozinho, ele tá sozinho, chegou o bicho, já era, já era será que ele vai preso ou não chate? abre aí solta a chave, abre aí não, ele só ligou o carro pra ver como é que tava, pô, pra ver se o motor tava funcionando pode não? desce, 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 desce agora puxou, 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 vai puxou, vai puxou eu não tô reagindo, não tô reagindo, calma, calma, não tô reagindo, desculpa tava louquinho pra dar uma delofrar, né Pia? o tratamento vai ser do jeito que você tá pedindo, cara desculpa, 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 de verdade, desculpa desculpa, fiquei nervoso porra ali, chat porra, pia, cacá, cacá porra, o carro além de estar com 5 milhões de multa ainda trava é, mano, aí deu ruim rapaziada, primeira vez que vocês vai ver eu troco, com filtro e originalzinho, mano, olha zoou o motor, pode ver que eu te troquei aqui, ó bagaceira deu, ó, sem barulho, ó escavamento originalzinho, eu troco o filtro, né eu gostei da motinha comando, comando ai, meu Deus do céu mano, já ai, meu Deus do céu, me ajuda, cara mano, tomara vai parar, eu sou tá suado, hein, pai a moto encosta eu também vou encostar gravando um vídeo só gravando um vídeo isso encosta aí, que tu acabou de arranjar um conteúdo pro teu vídeo ué, chat, faz o L de laude, porra pô, laude aí, campeão aí, porra tá dizendo, meu Deus do céu, vocês aí, hein faz o L de laude aí, chat pô verdinho, verdinho, verdinho boa tarde, tudo bem? sim tá eu quero saber quem vai ter equipe de robô primeiro se vai ser a laude, se vai ser o fluxo eu não sei se o Cauê tá vendo a live aí, mas se o Cauê quiser, eu construo um robô pra ele já falei com o Castanheira também, pra ele competir na Street Bot construo o robô pro homem o Castanheira também vai, 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 vai coisar o dele também pra gente, depois eu te libero ih, tá suando, hein pô, esse aqui é o último que cê tem? é então tá atrasado ih, rapaz tá atrasado? tem uma nota de um real ali, não, não, não não dá, não dá uma moral não aquela notinha de um real ali não, chat pô, esse aqui é o último que cê tem? pô, é o último então tá atrasado tá atrasado? mas ela só vence em novembro pô, só vence em novembro é o Roboconha, o nome dele é Roboconha 21 pra vencer em novembro sério? exercício 2020 a partir de agosto placas com final 1 e 2 tem que tá 22 a sua final 9 teria até novembro se tivesse 21 como tá 20 tá vencido vencido no passado é entendeu? nossa, meu irmão falou que não não mete essa não, mas pô, vai mandar o polícia 20 anos de curso aí o polícia aí ficar falando essas paradas é querer taxar o polícia de otário de acordo com esse documento eu sei que esteja 21 se você não esteja com documento não esteja com documento em mão eu vou consultar ali dá um real pra ele dá um real pra ele dá esse um real aí pra ele fica tudo certo aí você me informa direitinho você me informa tá bom oi licenciamento 21 beleza no caso você pagou e ela tá até novembro licenciada só que com esse documento aqui ele venceu no passado entendeu? então ele não vale de nada pra você então, e como que eu faço? você pode tentar pegar um vou te falar hoje não é nem mais obrigatório você andar com isso daí cara, o polícia pode ir lá e buscar por exemplo eu nem tenho um documento do meu carro novo rapaz, eu vou ver essa porra rapaz eu acho que no aplicativo tá ligado? TVA caro demais como você já pagou mesmo já deve estar lá pronto pra emitir aí, tá liberado aí, você tá liberado? é assim que vai atrás no digital ou... ou... eu vou falar pro meu irmão esse aí, cara não serve pra nada não serve pra nada, né? não serve beleza? deixa eu falar eu tava gravando aí, não tem problema não? nenhum, problema nenhum, cara tá bom canal no YouTube? o que que é isso? canal no YouTube tá da hora E caralho, chama, chama, o ataque, porra! Eita caralho! Eita caralho, chama, chama, chama. Eita caralho, chama, 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 chama. Caralho 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 caiu caiu vasolina acabou o chat Eita, deixa eu ver se eu consigo ver se ele caiu Porra, ele caiu o carro pra cima dele Eita, caralho Não, caiu sozinho Cuidado, polícia não fez nada Cara, o motoqueiro caiu, escorregou na pista e caiu Foi não, Chad? Foi Olha lá, olha lá O motoqueiro caiu O motoqueiro caiu E não bate a minha filha, tá aqui E não bate a minha filha, cara, não é teu? E vai pro pátio, já tá prendido o carro Tá prendido, rapaz Tá prendido Dez mil de multa, porra, deixa eu ver aqui Golfer Power Olha lá Bloqueio por indignificação ativa Por que que tá aqui, porra? Dez mil de multa Multa pra porra Tá na vaga regular E daí, só se fazer a multa? Vou fazer Vou fazer e vai ser removido Não vai ser removido Camila, pode tirar o carro daqui Ele faz a multa e tira o carro daqui Senhora, se a senhora tirar o carro daqui, a senhora vai ser presa Não vai ser preso Não vai ser preso Não vai ser preso Sai de perto de mim, cara Sai de perto de mim, cara Sai de perto de mim e abaixa a voz Abaixa a voz você também Eu tô dizendo respeitei alguma vez? Respeitou, cara Não E se você não baixar a bola, eu vou te levar por desacato, cara Eu tô dizendo que tá fazendo Então fica na tua Que esse cara tá prendido e vai ser levado Tá prendido, cara Tá estacionado, rapaz Faz a multa aqui, cara Tá prendido Tá prendido o cacete Cara, eu falei Alguém escorregou o praia O polícia manda, né? Baixa a voz, cara Baixa a voz Mas é que tá Pode prender mesmo? Acho que pode Porque ele tá com licenciamento zoado, não é? Acho que pode Vai pro Pat Vai morrer no Pat esse carro aí Não vai tirar Se tirar Ela vai ser caminhada Tira o carro Atenção Alguma viatura de trânsito aqui na área central Precisa de apoio urgente aqui na Marechal Deodoro Bota ali, caminhão Não, não vai mexer Sai daí Cara, sai daí Você não encosta, né? Não tem problema Não me encosta Pode tirar o carro e botar ali Cara, os dois vão ser caminhados pra delegacia, tá certo? Se ligar esse carro Vai Se ligar o carro Vai Sou covarde Cara Co... Você vai ser encaminhado, cara Sou covarde, rapaz Encaminha ele, encaminha ele Encaminha ele Jesus tá esperando ele Encaminha ele que eu quero ver Tá sendo filmado que isso vai ser pré pro desacato, cara Quem que... Aí, ó Indivíduo agride verbalmente ou agente, hein Censurado, vai censurado Vou levar pro desacato esse cara aqui, ó Vai, vou levar pro desacato Vou levar Não, eu tô trabalhando, cara Ou você vai de boa ou você vai algemado, cara Eu falei pra você Ou você vai de boa ou você vai algemado, cara Não, cara Cara, fica na tua, cara Calma Calma Calma, rapaz Calma Calma, rapaz Calma 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 Vai encaminhar, vai encaminhar Vai pra trás aí Aí, ó Vai pra trás Eu não desacatei, tá vendo? Não Imagina Ele deve falar assim com a mãe dele todo dia Deve falar com a mãe todo dia, a mamãe faz nada Você também não funciona Por que se apertar desse jeito ou... Ah, precisa, tá bandido Não divido pra quantos anos da delegacia, se eu tô dizendo, quantos anos é desigatado Resistência, desobediência, o quê? Desobediência e liberados aí em seguida Pronto, aí, deu nada Regulhou, foi bobagem Grabo Equipe da Romu Equipe da Romu Yabas Será que pega? Horizontal Pode mostrar o efeito Pra não passar aí, fiel Podebrar 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 Marine Vai cair no chão, hein? Vai cair no chão, hein? Ah, eu nunca vi um vídeo do policial caindo no chão, vocês já viram, só para saber, assim o policial escorregou e caiu, eu nunca vi também não, o bololô vai cair, o bololô vai cair não só para fazer curva lá, nossa para mano, para moço, ele está indo para a casa da mãe, já era, já era, vai para moço, para moço, você não passei para o parque do bololô, vai meter fuga, Parabéns, Sozinho, sozinho, é isso aí bololô, se o policial não conseguiu parar, Deus conseguiu, agora vai lá, responde tudo aí ralado, O indivíduo veio a solo, porra, essa terminologia de policial é pica, o indivíduo veio a solo, Ah, chama, porque rasgou até a cueca ali ó, pode ver que rasgou a calça, está aparecendo a cueca verde ali, o bagulho está doido, O chinelo voou na hora, a moto, já era, a moto está toda certa, e por que você não parou? animal, animal, por que vocês atrasa mano, atrasa o que feio, fica ai, fica ai, fica ai, fica ai, fica ai, a moto está toda certinha, quebrou a moto toda, meu Deus do céu, a moto está toda certinha, a moto era roubada, o leiradado é um chão, fica no chão, fica no chão, fica no chão, então o resgate está vindo, vem para o chão, vem para o chão, vem para o chão, vem para o chão, aí ó, porra, vai dinheiro público, vai ter que chamar o do lancer, vai pagar o combustível da ambulância, vai ter que ir para o hospital, vai pagar a hora do médico, vai pagar a hora do hospital, vai pagar a hora do hospital, vai pagar a hora do ambulância de novo, vai pagar os mantimentos lá, vai pagar a porra toda, a porra, aí olha só o indivíduo, dá um prejuízo para o estado ainda, velho, puta que pariu mano, é para o seu bem filhão, é para o seu bem, eu quero, eu quero, eu quero, você não quer ir para a UPA, sabe o que você tinha que ter feito, parado a moto, aí você não corria o risco de cair, é, te demo, te demo, ela e fala o que está com dor no peito, é porque a moto que caiu voou do que se fala, é, voou do, já falei para você, já expliquei a teoria, quando a moto cai, a moto que ele infarta, Várias vezes a oportunidade, encosta aí, encosta aí, filhão, oportunidade, você me deu uma ótima, quantas vezes a gente não parou, pediu para ele parar, pediu para você parar, velho, se ele tivesse parado, você se arrependeu agora, calma para mim, você se arrependeu só porque se machucou, agora se o polícia tivesse batido, se machucado, firmei, foda-se, beleza né, quero tirar minha moto e continuar de boa, igual eu estou, da próxima vez você vai tentar fugir? tá bom, vou parar, eu paro logo, aí eu compro a foto, e você como está? ah, eu estou mais preocupado com a moto, que é lógico, está pergunto com a moto, porque a moto é quando se fosse parte dele, entendeu? vai para agora não sei quanto nessa moto aí, eu estava se emocionando, você está bem? Tô bem, graças a Deus. Eu queria que a morte tivesse venda. E aí, você podia ter morrido, fio? Quando morreram, eu morria logo, fio. Que não dava trabalho pro meu pai mais. Mano, ele só precisa de instrução, velho. Na moral, é foda, né, velho? Às vezes o moleque é maior de boa e pá. Ah, só precisa se instruir na vida mesmo, mano. Pô, eu fico... Sei lá, mano. Os caras têm o medo da polícia da desgraça também. Aí sim, hein. Aí sim, mano. Aí estourou no norte. Aí estourou no norte, meu parceiro. Aí, porra. Porra, hoje não, hoje não. Hoje sim. Mentira, mano. Mentira. Rapaz, deixaram você passar, meu irmão? Deixaram, meu irmão. Acho que eles tão pegando só os caras que tão com bag. É, não. Eu também encostei, porra. Ah, é, mano. Pode passar, porra. Mas, porra, deu um par aquele meu irmão. Coração vai lá, não. Tá daquele jeitinho, né? Tá vendo aí, Chad? Ih, rapaz. No Rio de Janeiro é isso aí, hein? Ih, rapaz. Isso aí lá, não sei onde é que é isso daí? Fala pra você agora. Isso daí é lá no Flamengo. Flamengo ou Botafogo? Botafogo, 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 Botafogo. Botafogo naquele retorninho ali, ó. Pra sumir. Pra ir pra o Largo do Machado. Chamamos, porra. Botafogo. Olha o dentro. Olha o dentro. Olha o dentro. Olha o que é, rapaz. Ué, e aí? Não tem ninguém pra pegar ele lá na frente, não? Só passar um radinho, porra. Hum, sei não, hein? Vai atrás pra filmar, Madoka. Rapaz. Ixi, Avenida Brasil, chat. Ali no açaí. É de bom sucesso. Olha lá, a caveira. Ó, 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 ó. Ó como é que... Olha. Não vai parar. Certeza que não vai parar. Mano, é, é, mano. O Rio de Janeiro é outro nível, né? Ó como é que os caras... Os caras faz blitz andando. Os caras... O Botafogo faz blitz andando, né? Blitz em movimento o nome do... Do... Do programa. Pra não atrasar sua vida. Blitz em movimento. Se liga. Ó lá. Ah, joga pro canto. Fala aí, meu parceiro. Diminui um pouquinho. É isso aí. Mostra a carteira. De boas. Ali já fez 10 bafômetros e uns caralho já, mano. É, é muito rápido. Muito rápido mesmo. Bom.